Em 2012, todo mundo vai ficar acompanhando o pleito eleitoral, a disputa política, os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito, mas há uma disputa política que vai chamar a atenção no novo ano. Trata-se da disputa pela PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus. Talvez seja a maior disputa do ano, não deverá ser nem o embate político municipal. A PEC será tão importante, que a gente já viu no fim deste ano de 2011, do que os adversários da Zona Franca de Manaus são capazes. E esses ataques ocorreram depois que a presidente Dilma Rousseff, em outubro passado, anunciou a prorrogação do modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.